E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e coloca a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Rota Comando Rafael, o canal do Rota por. Eita peste. O velho Rota ainda tá fazendo live não, nunca mais vi velho. Chate não Juzinha, respeite o mozinho tá. Tome água dele, já buja, já pegou água velho. Agradece a gente depois. Assiste a 5 primeiro Adan e depois manda embora. Assiste a 5 primeiro e ó, vaza. Pronto. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização pra zona de combate. Agora nós enfrentamos inimigos de verdade. Os inimigos somos nós mesmos. Somos nós, Zébis. Nós, Zébis. Os inimigos somos nós mesmos. Isso, caralho. Ô, Zanfa. Vê o seu zap aí, velho. Foi assim, velho? Que aconteceram as coisas? Eita pôrra. Já localizou o cara. Ó o print. Já pegou de palmação. Esse eu não tive nem vontade de começar, é verdade. Vai. Skryce, Zanfa. Ó, um cara aqui, ó. Kermesse, kermesse, kermesse. Grandão, 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 grandão. Eu vou seguir esse filho da puta aqui. Pega ele, pega ele. Não sei nem que strike é esse, velho. Se foda, filha da puta. Se foda, filha da puta. Ah, matei um. A ponta do salva aqui, vá. Pau no cu. Uh. Ó o cara aqui. Eu pego ele, joga ele. Ah, Skryce pra caralho. É, sugência. É. Skryce pra caralho. Ah! Calma aí, Jani. O teu cu, valentinha. Cê tá puta. Tem aquele XP no chão. Vou pegar. Curioso. Pega, pega lá. Caiu, Gui. Detaca. Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Boiado. Nossa, tem um cara lá deitado, ó. Mimor, que play da festa. Queria pro meu cu dele. Tem reforços chegando. Cuidado aí, que eu não morrei. Eu tô tentando não morrer. Não morre não, não morre não. Não morre não. Vim em cima de você, Vitor. Poxa, em cima da peste. Jani, não morre não. Jani, tu morre estitoso aí, Jani. Eu sei lá, velho. Acho que eu fui pro lado da atacadora. Não, não. E aí? Meu Deus. Tinha três caras. Tinha três caras, eu fodei. Eu dei um, deixei o outro do e morri. Não, 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 não. Minha cachorra feita. Descrye, cachorra. Descrye. Descrye. Caralho, cachorro tá descrye aí. É, sério que ela tá falando isso? É, cachorra. É, no jogo. É, no escrye. Cachorra parou de latir. Ela não faz aul mais nenhum. É, escrye. Batei cara comigo aqui, velho. Oi. Segura aí. Lê da... Ah, mano. Ficou do lado, velho. Quem jogou isso aqui? Corri. Menino, é. Esse secador, essa aqui era mais ligeira, manhã, né? Zopa. Tô indo aí. Fala, leitão do Egito, e aí? É, os caras que estão só nos estalhos. Cadê a porra. A gente tá aqui, Diandro. Não, bora, bora, bora. Não, bora, bora. Bota a porra na coronhada. Biu, 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 biu. Nossa, pegou buru doido, cara. Aqui, Diandro. Só pegar ele, só comer ele. Poxa, é videogame mesmo? Eu falei que eu vinha na coronhada. Falei que eu vinha na coronhada. Vai vir outro, corre, corre, corre. Sobe, 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 sobe. Pulei maluco, pulei maluco. 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 Na escada, do nada, eu ia pegar por trás dele. É, você, você... Ai, ai. É, o James Bond azul. Deixe ele. O Lodal tá aqui, ó. Boa. Não sei, não. Aquele cara que morreu lá sozinho aqui, hein. Na goiaba, velho. É, né. Goiaba, né? Isso, carai. Isso, carai. Tem caixa de alimento chegando. Caixa de alimento, caixa de alimento, bora. Boa, boa, boa. Caixa de alimento. É, bora. Aqui. Minha horrível. Tem um cara aqui dentro. Tem um cara aqui dentro. Tem ou tinha? Tinha. Eu matei um, mas tem outro. Pode mudar, gente? Eu peguei a trava-pau aqui na mão. Tem ladrão aqui, viu? Sistema gameplay, filha da puta! Antes de usar esse gol, seja um homem, otário! Oxe. Antinimigo ativo. Como assim? Foi mal. Me empolguei. Alguém tem bola aí? Alguém tem bola aí? Alguém tem bola aí? Só o suficiente pra... Um cara tá aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Cara tá aqui! Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô caixa de placa aí. Placa. Ó, Tim, volta aqui, ó. Vou rodar um. Tem um cara com a gente aqui, viu? Tem um. Tem. Tem não, pô. Não tem ninguém não. Maluco. Tem na loja. Uma loja tem. Bodei, gente maluca, velho. Bora, 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 bora. Vai, scry. Vai na loja não? Ai, ai. Ai. Vé, as batalhas... É sempre aqui, né? Em cima de prédios, esse negócio todo, né? Pai, tem estádio também. Essa cussão, por causa de caiaquim. Não sei por que é esse diabo. Agora foi. Peguei o esquema da arma aqui. O cara tinha botado uma surpa encolha, uma surpa encolha na escada. Que tipo de gente maluca bota uma surpa encolha na escada? Zanfa lá. Zanfa lá. Isso aqui, a gente gosta de chupar pé. É, como é, lamber sovaco, né? É, não entendo. Gente, isso não tem dito. Entra aí, entra ali de casa aí que está pesada. Deu merda, deu merda. Eita porra, me deram um tiro de longe, ó. Pesada, hein. Não, coisa pesada eu sei, ó. É, é. De frente. Demônio. Tem amigo? Tem. Eita bichiga lixo, hein? Tem certeza. Tá naquela merda ainda. Retiro dos créditos. Oxi. Eu só... Ah, vai tomar no cu. Eu só senti a minha roupa sair do meu corpo. Parece que tem sebo nesses telhados. Vai tomar no cu, meu irmão. Esse cara aí em cima, meu amigo. Seu Johnny! Não sei, eu vi cara de novo não. Vai tomar no rabo. Vai ter derrubado. Assim, Zanfa? Assim? Assim? Aí você também não dá cobertura, né? Aí depois você vai ficar chorando. Pediu amizade pra quê? Eu tô atirando! Você pediu amizade pra quê? Eu tô atirando, só que é muita gente. Cadê o resto do time? Uhum. Uhum. Jogando granada! Jogando granada! Menino, eu fui lá. Tem três caras. O vítima tá ali, velho. É três, é? Deus é mais. Ih, é, boy. Mano, 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 mano! O cara tá campeão, velho! Ah, Zé Merinda! Zé Merinda! Ô, 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 Zé, 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 Zé. Beleza? Fábou! Dá pra matar o cara. Fudeu, fudeu. Ei, peraí! Ó, o cara aqui. Fábou! 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 Você pegou o meu pau! Poxa, hein? Poxa, eu não quero ninguém pra conversa atravessar. Não, nada disso, irmão. É mais de um, fudeu. Nada da conversinha. Cara, cadê o meu pau, velho? Era três, velho. Tá bobando que eu fui sanduichado, viado. Cadê minha arma, meu? Óborei! Esse não, o que eu vou fazer? Eu vou contar três, cara. Eu mal dou conta de um, dá conta de três. Eita porra. O que eu perdi foi meu loadout, irmão. Ô, Vitor, você me ligou, Vitor? Ó, liguei, mas porque você perdeu a conversa aí, velho. E na, bicho, é o seguinte, tem certas coisas na vida que a gente tá ligado, né, velho? Tô ligado, tô ligado. Mas é isso aí, velho. O Zanfa, ele decepcionou o Brasil como sempre. Ele faltou com a galera. Ele faltou com a humildade. Faltou com a galera, pô. Sério mesmo? Faltou, faltou. Sério, pô? Ele não protegeu o amigo dele, não, velho. Aí é foda. É foda mesmo. O que você fez, Alfa? Não, eu não briguei com ninguém. O cara que brigou com o Erlinho, tá? Só defendendo o Erlinho. Poxa, porra que tá dando... Tô brigando ali, velho. Meu irmão, eu e o cara ali foi um duelo. Duelo da peste. Mas foi coisa pouca, o Snarp. O Vitor tá querendo criar um... Um factoid em cima de nada, tá ligado? Ele tá querendo criar... É, conteúdo. Entendi. É. O Vitor tá... É tipo a Haluka azul, tá ligado? Cara, aí é foda, né, Zanfa? Vitor tem que saltar na internet. Aí é foda. Eu fui nessas contas, a Haluka tá com o cara lá, pô. Não tô namorando com ninguém, Zanfa. Não tô namorando com o rapaz lá, não. Não, o negócio é dessa história, né, filha da puta? Toda conversa lá da tenda do Raha, ele tá namorando com o Jean. E o Jean abaixou a cena de rapaz menino. Zanfa é humilde, velho. É. E é verdade. Alguém aqui me conhece. Obrigado, Snarp. Snarp, vai o seguinte, Snarp. Vem, gente, gente. Enquanto ele briga lá, dá um coelho. Que boa foda, pô. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Acabou de filha da puta. Vamos se foder. Que boa foda da porra, vai tomar no cu, mano. Aí se complicou todinho, agora tá cheio de bobo. Rapaz, cuidado de aparelho e vara tiro. Vem, 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 grudão. Dozeiro é o caralho, dozeiro é o caralho. Não chama o amigo de dozeiro não, tá? Pode não, eu tenho que perguntar ao Supremo. Pergunta ao Supremo. Mas o Snarp não conhece, não é bobo. Mais, mais, escrai? Olha, caixa de munição aqui pros amigos. Olha, tem um cara ali, viu? É, amigo, amigo. Não, amigo. É, pra que esse negócio de clipe, velho? Vocês vão criar uma confusão que não existe, velho. Vocês também são sem futuro pra caralho. Nossa, sempre é dois. Um cachorro só tem dois. Tem, 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 tem... Tem, tem, tem. Hum... Aí, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas aí não tem placa não, dá pra matar ele. Calma, 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 calma. Tem que matar ele, mas morreu, acabou. Tem que matar. Cara, esse cara de novo, velho. Quem que é, Fábio? Sugiro que me mame. Poxa, meu Deus. Mas Binho, 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 tá nu e extremamente sem nada. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou mesmo. O John Jones morreu, acabou. Morreu, acabou! Nossa, foi na hora. Eu sobrevivi, caralho. Eu sobrevivi, caralho. Olha, 10 segundos aí, véi. Ah, tô no ar. Não, volta amanhã, Vitor, agora aí. Volta no ar. Não volta o quê? Como é que não volta, Fábio? Com o time regressivo aqui, Fábio. A gente vai pra lá, ó. O ideal é a gente ir aqui no... Cara, é aquela coisa, vocês entenderam. Se tu quer criar uma situação indisposta, a culpa é de vocês. Eu não digo nada. Eu me sacrifiquei pra você, viu? Vou ficar recalado. Faça essa play aí, viu? Eu ia pegar o cara ali, véi. Eu ia pegar o cara ali. Não, Vitor, vem pra cá ficar com nós. Não, 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 não. Me compre, me compre, me compre. Não tem como mais não, hein? Tem, tem, tem. Lá, 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 lá. Porra, tô escraio pra caralho, véi. Ih, cara, que sujo, cara. Quase caguei. Mas morre aí se botar a cara. O cara tá ali, o maluco. Você tem alguma coisa aí? Hã? Tem o cara lá. Mas a culpa é de você mesmo. Tira lá, de doido. Vai ficar lá, de doido. Ele é maluco. Ele vai ficar lá. Nós vai ficar aqui. Cadê o resto do time? Nós tem dinheiro, Fábio? Fala aí, boss. Dá pra comprar um? Não, não, não. Tem 25 mil. Dois mil e quentos, querido. Babu, vem. Dá o dinheiro. Deixa eu pegar uma bala aí. Já dropa o dinheiro. Já dropa o dinheiro. Calma. Calma, tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui. Calma aí. Dinheiro, dinheiro. Ok. Faz o... Faz o chumling ali na base. Fábio, o K tá aí, o K tá aí, o K tá aí. Ó, o K tá, 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 o K tá. Faz o... Faz o Marcas aí, ó. Cadê? Caralho, véi. Cadê a loja? Alguém marca a loja? Bicho, mandaram um negócio aqui e eu vou ficar calado, vamo, véi. Bora lá. Bora. Bora. Mandaram um negócio aqui e eu vou ficar triste, véi. Cala a boca, Vitor. Só vem jogar e cala a boca, véi. Cê me comprou? Fábio, Fábio, aqui, Fábio. Me comprou a Sampa. Quer mandar isso aqui pra mim. Comprou, 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 é isso, hein. Esqueceram, esqueceram do Dione. Atiza. Tá quebrado. Fábio, véi, ó o Vitor lá. Vitor, vai morrer. Vai, vamo, vamo com ele, vamo com ele. Vitor, vai morrer. Vitor, vai morrer. Vamo com doença lá, véi. Menino. Vai morrer. Vai morrer. Acabou. Ataque com boteiro. Ele tá em cima aí, ó. Ele tá em cima aí, ó, Vitor. Eu queria fechar a porta ali, véi. Tem cara brigando aqui, Zampa. Eu tava com oito mil na mão, Vieto. Véi, vai lá e compra. Eu tô morto, porra. Vai. Bora, 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 bora. Ah, o Vitor tá sozinho de novo, véi. Não dá não, véi. Parece uma cri... Não, véi. Como é que faz aí, menino da porra? Não, Vitor, cê tá solto. Não, você tá solto. Não, eu tô ligado, meu irmão. É, que que é isso? Vai, parece que ele faz força, por favor. Olha, costabinho, 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 costabinho. Isso. Tem cara aqui, tem cara aqui. Costabinho, né? Dá pra botar mesmo? Tá, né? Tá. Tem bala nestas merdas aqui, véi. Calma, deixa eu terminar aqui, ô, Patrick. Bota a cara não, bota a cara não, Vitor. Bota a cara não. Fábio, vai entrar aí por trás, vai entrar aí por trás aí. Cara, cara, não tem lá, já. Vendo o banheiro, Fábio. Deita no chão. Deita. É. Queta aí. Essa porta aí perrada, é, véi? Tá. É em perreira. Fica de boa aí, Fábio. Isso, vai matar todo mundo, véi. Eu pensei que essa porra era bomba. Fabou. Fabou. É o único cachorro que a gente tem de pegar esse quinto lugar e dar dinheiro pro povo que apostou, Fábio. Que racha. Que? Quietinho, quietinho, Fábio. Para tirar a corno. Quietinho, Fábio. Aí fudeu. É, Fábio. Fabo, se você não perceber, Fábio. Nós estamos bem, tranquilo. Fabo, se você não perceber, você é o cachorro dele. Calma, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Essa porta aí foi de raspão. Olha aí agora. Vem. Abo. O que é que é isso? O que é que é isso? Não consigo que esse ataque pegou, não, véi. Não, não, não. Não, não. Caralho, que lipochão lá no ataque, véi. Meu Deus do céu. Esse é o meu capitão. Caralho, que isso, véi. Era um morteiro, véi. Essa boa cunha já pega. Mandaram aqui, ó. Que? Mandaram aqui. Mandaram aqui. É o quê? É isso, pô. Ele é bom e não é bombom, ó. É. E rocha aí. Eu era ali brigando ali. Os anjos só tomando café. Vendo uma menos e menos. Cara, que tava o quê, véi? Tava lá. Briguei com o cara. O que você quer que eu faça? Não, Zampa, véi. É escravidão a brigar, não, Zampa. Você não protegeu o seu amigo. Mano, mandei o cara. Falei pro cara que ele chora pra caralho. Que ele chora pra jogador de Ark. Que ele é horroroso. Mandei o clipe. Deu macetando ele com o pau. O que mais? Você tava jogando videogame mesmo? É santa feia. Era videogame, né? É santa feia. É santa feia. É santa feia. Botei bafo de dragão, hein? Não, e o pior. E o pior de tudo é que ele gritou assim. Só pega uma água. É bom, só pega uma água. É, do jeito que tava vocês brigando com o pau, macetando ele com o pau, era capaz de se enfiar no cu dele mesmo. Ganhou dos caras, véi. Cara, não vai. É o par, essa merda, hein? Ganhou dos caras. É qual o par? Os caras brigaram, véi. Eu queria saber qual a tara dos caras em brigar, véi. Ô, Fábio. Oi. Qual a tara dos caras em brigar, véi? Sei lá, véi. Eu só peguei a briga na metade, ó. Fala, Chorraiz. Você ainda chegou a ver, véi. Caralho, ninguém me disse nada pra eu ver, véi. No quê, hein? Mandei no Discord, véi. Caralho, vai ser um... Bom dia, já é isso aí. Eu cheguei pelo telefone porque eu botei tela cheia, Zé Boneco, véi. Alô. Oi, meu amigo. Que papo é esse? Falando que eu mandei vocês aí. Não, mas você na hora que tava pegando fogo a conversa, você foi embora, véi. Ah, foi mal também. Você perdeu todos os argumentos. Agora você pode ir embora, né? Vai se fuder. É, mas resume pra mim, hein? Cara... O Zanfa falou Scry. O Zanfa foqueiro, ó. Ih. Ah. O que o Zanfa fez? Eita porra. O Zanfa mandou um clipe dele macetando o cara no pau. É. Caralho. E ele deixou guardado nos favoritos, véi. Não. É porque o cara... Aí tá vendo? Aí o cara ficou... Ele foi. Ele que falou. Enfia as pau no cu. Aí eu, né? Entendeu? Enfia no cu esse bastão seu. Enfia no cu esse bastão seu, seu filho da puta. Caralho. Que gostoso. Que delícia. Amigão. Isso. É isso que eu jogo videogame, porra. Os amigos dele tá ali, ó. Caralho. O Zanfa também é o Zanfumilhão, cara, né, véi? E o modo novo? Você não curtiu, não? O que sim? Cara, eu tô gostando da resenha com meus amigos. Eu tô gostando do Zanfa, sério. Gostando mesmo de querer ficar jogando diretão, mesmo. O modo novo? O racista Piro nós jogou até às 5 horas da manhã. Ontem nós jogamos. O que tá falando do mapa? O mapa, né? É o Vondel. Ah, tá. Piro, limpa, me ama. Corre essa louca. Pode falar aí, mano. É só porque é igual o Amsterdam. É igual o quê? Mr. Dão. Não. E o quê, Mr. Dão? O quê? Parece com o Verdão. É? Eu nunca vi esse... Tem becos. Becos, pielas, horror. Beleza, racinas MCs. Eu não entendo essa parada de terra da maconha. Pô, vai até a Holanda pra usar droga sem que você pode ir até a esquina. Mas é crime, né, Zanfa? Você tá fomentando crime aqui, né, véi? Pra onde que é crime, Vitor? Pelo amor de Deus, até a PM fuma maconha no... Caralho, então quer dizer que Thales Mousse Pereira tá dizendo que o pessoal da corporação policial é usuário de droga? É isso. Não, Thales Mousse. Falou ele. Não vai acontecer alguma coisa aqui. É, aqui também. Aconteceu, véi? Tá bom, é? Pira. Vamos explanar isso aí, vamos explanar isso aí, véi. Vamos ver, já era, né? Peraí, era um amigo e depois ganhou de inimigo e não teve que foi nada. Eu ficava atrás, meu Deus, véi. Todo mundo xingando, todo mundo sabe, tranquilo. Aí, xingando aqui. Tá nervoso, rapaz? Sou velho já, pô. Não posso me descansar muito, não. Beleza, meu. E fumar maconha também não prende ninguém no Brasil. Não. Vai se vingar! Não que eu queira que as pessoas fumem, mas assim, até apresentador. dos produtores Neoná. Brincadeira. Eeei. Parou aí, paraí no caralho. Opaí, mas ele não fuma maconha. Parou, porra. Neonatau, viado. O cara fez o mundo. É, apresentador de podcast, neonatal. Neonatal, verdade, verdade. Um raciocínio daquele ali é neonatal, é verdade. É neonatal. Bixinho. Tá barro. Tio, tio. Ei, eu achei uma arma aqui chamada... Ih, ela faz download de filmes e séries aqui. Opa! Quem tirou de sniper aí? Eu que eu tirei, mas esse jogo tá... Tempestitor... Tempestitor... Tempestitor, gente. Quem tá vazando esse áudio todo? Não é, velho. Esse Jonathan tá desde o começo da parteira, que não dá ao seu lado. Ô Jonathan, seu áudio tá aberto aí demais. Tá aberto pra caralho, tentando escutar, mas o Jonathan tá fudendo o rolê aqui, velho. É, né? É. Oi, tá aqui, tá aqui. É dentro, dentro. É dentro não, dentro. Tá no matinho, né, pai? Tá no matinho que a gente ouviu, viu? É dentro. Tá, né? Vamos ficar aqui mesmo brigando no coliseu? Essa pé aqui tem as duas placas aí. Ele pegou lá no chão, velho. Jonathan? Tô aqui no chão. Eu vi uma bolsa, peguei. Aqui, ó. Aqui é o Ricardo, Jonathan. Peguei o Ricardo aqui, velho. O Jonathan tá aqui, porra. Me ajuda-te. Felicitando reconhecimento. Entendi. Como é que o Jonathan tá aí, se a gente tá ouvindo ele aqui? Ué, mas então os amigos do Jonathan... Porque o Ricardo tá aqui. Foi eu que matei o Ricardo. Essa porra, velho. Pega ali. Pega ali. Comi, velho. Aqui, velho. Deixa eu dar uma finalizada nele aqui. Tá não. Vai pra zona segura. Ele ia finalizar, mas não. E nem era o Jonathan? O Ricardo é elétrico. Era o Highlander. Esse Highlander aqui, a gente tem que arrancar a cabeça aqui. Era ele, era ele. Opa, sou ele. O Eletro Richard. O Eletro Richard. O Eletro Richard. Não, pô. Ninguém... Até agora ninguém falou do jogo, não, né? Esse é o primeiro. Eletro-som. Hum, hum. Talpa. Tá baixo. Não. Tá baixo. Eiii. Ó o Richard. Ok, ó. Rapaz, não é por nada não, mas tem um negócio chamado Gaster, mesmo. O Guy Richard. Ih, tá vindo. Tá vindo como quente. Quando ele vem, ele tá vindo. Não. Eu sigo no rei, não. Tá achando. Tá achando. Tá achando. Caixa de armamento aliada a caminho. Pró-seguros. Vocês evitarão saciadores inimigos. Caixa de alimento no perecido. Adoro. A caixa. O que é, cachorro? Tô jogando agora. Não fala comigo, não. Fala, faixinho. 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 Faixinho, tira. Pra você não falar comigo. Você é teimosinha, né? Teimosa, né? Calma, que agora tá na play, viu? Ah, ah, ah. Roubou, roubou. Peguei o Lodalto errado. Jonathan, ó seu áudio. É ruim é você, Jono. Pera aí, cachorro. Pera aí, cachorro. Pera aí, cachorro. Pado na B. Culia, não. Culia, não. Tem uma roupa aqui, binho. Roupa? É. É. Aqui onde eu tô na casa? Abaixo. Coleto e doido. Peguei um... Um espérico aqui. Um rapaz menino. Maluco doido. Vou pegar essa... Essa Isa aqui. Tem que ter uma pistola, viado. Pistola da boba serena essa aqui. Tá ligado, Jono? Pistola aqui, ó. Eita porra! É a Kimbo, hein? Pera aí, Zanfala. Não aconteceu nada, mano. Entendi. Que ela vai... É... Entendi. 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 Perfeito. Beleza, beleza. Aqui, papoia! Apoia! Olha o gás. Apoia-se. Onde é que tá, Zanf? Tá lá na caixa do outro lado. Nossa, a nossa caixa tá aqui, véi. Tá caixa? Eu vou pegar. Eu vou morrer. Eu vou pegar. Tu pegou antes, hein? Tu não disse não, véi. Fui não. Tô com taca... Tô com taca... Botei lá. Barra abaixo. O cara aqui, ó. Acertei um lá, hein? Alguém mata o Jonathan, por favor, véi. Tá aqui em cima, viu? Tá aqui em cima, time, 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 time! O Jonathan... Olha agora, viu? Bora pra cá, tá aqui em cima, tá aqui em cima aqui. Vem, Johnny! Bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá. Agora é a hora, ó. O atacado, depois de três anos, o cara... ele chegou. O avião tava como? Tava de bicicleta, foi? Ele tá aqui, Zan. Tá aí, ó. Aí as bagunçando aí. Olha lá na frente, Zan. Tô vendo o inimigo. Tudo quebrado, Johnny. É só matar todo mundo. Aqui do lado comigo, Zan. Vamo comigo, me ajuda. Tô indo, tô indo. Tô sem bala. É, Zan. Ele já... Quebrei, quebrei, Johnny. Pelo amor de Deus, Johnny. Faz pra Deus ver, wei. Espera aí. Que isso, rapaz? Vou de pau nesses caras aí. Você não pega ninguém, wei? Cuidado. Não. Pego não. Alguém tá trocando burra aqui. Passei o pau do cara. Tô levando o tiro. Tá bem quebrado ele, mas também quebrou ele. Calma aqui, calma aqui. Derrumei. Errei muitos tiros, mas finalizei. Ó, tem alguém melhando por trás aqui, ó. Oxe, Bill. Vai nesse lado aqui, ó. Tem que ter cuidado mesmo. Esses caras são olheira. Opa. Oi. Quem tá atirando aí em cima? Quem tá atirando aí em cima? Ali, ó. Os caras, os caras, os caras. Ó, o gajo tá vindo machucado. Tem uns fora. Quebrado, quebrado. Sem colete, sem colete. Eu vazei. Eu vazei, eu vazei, eu vazei. Nossa, véi. Timae. Pode ir, pode ir. Pode ir. Para, meu Deus, véi. É minhô. O problema é da porra. 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 O que é que é agora? Nepal, né? Você tá bobondo. Tem cara atrás, viu? Vindo gás, vindo gás. Vindo gás, Johnny. Morreu, acabou. Você é sozinho. Sozinho. Muda que o assunto chegou aí. Quem é o assunto? Eu já tô aqui faz tempo. Aproveita a chance. O que é isso? Caralho. Caralho. Johnny, morreu, acabou. Tem um cara do seu lado direito. Eu vou pra catedral. O que é que seu, Johnny? O que é que seu, Johnny? Isso aí é amigo seu, Johnny? Não, calma. Isso aí é amigo seu? Não, não, calma. Calma, calma. Não, ele é amigo. Amigo, 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 amigo. Vamos ver. Johnny, tô chegando. Calma, calma. Tô chegando, Johnny. Marca pra mim que eu falo pra você aqui, ó. Aqui, ó. Johnny, tá aqui, ó. Marquei pra você, Johnny. Tô em cima, trilheiro. Tô tentando subir, tô tentando subir. Não consigo subir, não consigo subir. Eu tô nervoso. Johnny. Oi. Johnny, peraí. Calma, calma. Johnny. Calma. Oi. Tá aí, Johnny. Tá na Basílica de São Pedro. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tem vários caras aqui. Aqui. Peraí, Johnny. Cadê os caras, Johnny? Cadê, Johnny? Cadê, Johnny? Marca. Pô, já marquei. Eles estão me olhando. Eles estão me marcando. Eu não tenho como sair daqui. Fábio. Marquei. 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 Tem três times aqui dentro, pô. Três. Eu entrei numa sala, tinha... Eu entrei no corredor, tinha outro. Quando eu entrei na sala de status, tinha outro. Falei, é isso. Tem umas armas aqui, Fábio. Se quiser, viu? Vante inimigo no ar. Vante inimigo no ar. Vante inimigo no ar. Tem um pau no cu de doze aqui, viado. Cadê esse corno? Tá invisível, é? Ué. Caralho, procurando esse cara de tudo, cara lá. Ih. Não consigo nem ver o que tá acontecendo, velho. Reviveu. 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 Ah, é 30 segundos, hein? Zanfa, a gente consegue chegar aí. A gente consegue chegar aqui, não vi, velho. A gente consegue chegar aí. Dá não, dá não. Dá não, dá não. Tô aqui, tá? Vitor, eu consigo chegar aí, Vitor. Quem consegue? Aqui tá de boa. Não, mas aí eu digo, comprar uma arma aí e tal, não sei o quê. Então, comprar uma aí já fica mais difícil. Poxa, o cara aqui em cima, Vitor. O cara aqui, marca ele pra mim. Tô aqui em cima. Vitor, pra lá. Seu companheiro tá de volta. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara tá deitado que nem um maluco. Que nem uma vez no trenzinho passar. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. A delira é mais forte, mas dá pra me rever aqui, não? Bora não, morreu, acabou. Calma que eu tô aqui, calma que eu tô aqui. Alô! Que bola que não tem? Ó. Vai ficar aí? Tá safe aí? Posso ir? Pode vir, meu amigo. Se você for escraver... Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tem um trem aí pra nós comer, não? Nada, nada, não. Rapaz, Jonathan tá de novo esse filho da puta, velho. E liga esse microfone. Olha aí, velho. Bora, time. Olha lá em cima ali o Jonathan, o filho da puta do Jonathan. Nós ali. Aonde, velho? Marquei ali, ó. Amarelo. Tem arma não, tem arma não, tem arma não. Vai indo em cima do telhado aí, esse doido, velho. Olha, olha, vigia por mim, vigia por mim. Time, vambora. Vambora pra onde? Como? Pra que lado? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, confia. Vamos aviar. Vem. Bora, 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 bora. Ó, última vez, última vez que eu tava com uma pistola de revivância. Aqui, ó. Deu o gameplay, ó. Cês lembram. Deu, calma. A gente vai entrar na plataforma do 3 e 4? Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, ó. Municiamento pra... Boa. Pega aí. Toma armado. Põe pra cá. Toma pra cá. Quem tem pra cá? Não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho, não tenho pra cá. Põe pra cá. Põe pra cá. Eu tenho, não tenho. Tá abaixo. Vem mais um aí. Vem mais um aí, mais um, mais um. Aqui, ó. Mais um, mais um. Olha, olha. Que caixa, que caixa. Que caixa, que caixa. Que caixa, que caixa. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Caixa, caixa de placa. Caixa de placa. Aqui, aqui, ó. Aqui noi tá bem, hein. Aqui noi, aqui noi tá bem. Ih, a placa. Tá faltando a placa. A placa eu joguei aí, velho. Cadê? Pegaram, pegaram. Tem placa não. Tem placa não. Não tem placa não. Pegaram, pegaram. Pegaram, pegaram. Ó. Não, não, não. Põe em praca, Vitor. Pelo amor de Deus. Olha o tanto de gente aí na frente. Cadê o Jonathan? Pega a chuta e desgaste a munição. Tem munição de arma menina aí. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aí, aí, aí. Dentro aqui, ó. O Jonathan. Caralho, velho. Segurei o dedo desse filho de cara, um cara morreu, bicho. Saiba de papel que eu tô... Por que ele matou esses caras, velho? Quantos caras tinha aqui, velho? Rapaz, na verdade, tinha um cara que valia por muito. Cara, vocês estavam atrasados no chat aí. Não, não. Era quatro caras, velho. Os quatro caras chegou. Chegou a gente com uma velocidade muito grande. Telado pra... É, é, é. Bicho, eu vi o cara, mas eu tava... Sei lá, velho. Bateu a bilhura. Não, mas não era um cara, não. Era vários caras. É, vários caras, né, velho. Não, eu vi o cara, eu travei ali no poste. Eles eram a legião, porque eles eram muitos. Eles viram, né, cara? Eles sentem o dedo mais, meu amigo. O carro não morre, não. Vou chamar aquele pessoal ali de jabu. Tem arma... Caralho, é? O passo macio, é? Não, é. O passo macio. Vou pegar do seu menino aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou pegar do seu menino aqui.